Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer a resenha do Ideal Soleil Clarify da Vichy. Essa resenha está super atrasada porque eu recebi esse produto acho que no começo de 2021, então tá quase um ano atrasado. Mas já fiz vários testes, já conversei com várias pessoas que me responderam lá no Instagram, então eu tenho muita coisa para contar sobre ele. Vamos começar! E se você está procurando um protetor solar, você chegou ao canal certo, porque aqui eu gosto de resenhar os produtos e descrever as características da melhor maneira possível para que você entenda o produto e veja se é interessante para o seu tipo de pele, para o seu gosto pessoal e para o seu bolso também, né? Assim você consegue entender melhor o produto e analisar se é uma opção interessante para você antes de comprar e dessa forma você erra menos e economiza o seu dinheiro. Eu também estou no Instagram direto, viu gente? Mostrando os testes, sempre nos stories eu vou mostrando as primeiras impressões, só depois de muitos testes é que o produto vem aqui para o canal. Então me acompanhe lá no Instagram também, tá? Você vai encontrar o Clarify no mercado, assim, nessa bisnaga aqui, ele também tem uma embalagem externa de papelão. O preço sugerido é R$ 89,90 com 40 gramas, mas você encontra promoção fácil, esse produto já está no mercado há bastante tempo e eu tenho visto promoção por volta de R$ 75,00. Ele tem quatro opções de cores e aqui prestem atenção porque eu vou dar uma referência para vocês. Até na hora de aplicar o produto eu vou aplicar o extra claro que é a minha cor, a cor que dá certo para mim e também vou aplicar a cor claro de um outro protetor da Vichy, este aqui é o Purify. A tabela, a cartela de cores da Vichy acompanha a cartela de cores da La Roche-Posay. Então, se você usa a cor claro de La Roche-Posay, você vai usar a cor claro de Vichy, tá? Agora, o claro fica muito laranja na minha pele, a cor ideal dos produtos, dos protetores, das marcas da L'Oreal para mim, a pele é extra claro, tá? Então, corresponde ao muito claro da Bioderma, o pele clara da Neutrodina também corresponde a essa cor. Antes de aplicar, eu quero detalhar um pouquinho da composição. Ele é um protetor híbrido, ou seja, ele tem os dois tipos de filtro. O filtro inorgânico que está aqui é o dióxido de titânio e ele tem os seguintes filtros orgânicos. Aqui ele tem dois filtros que são exclusivos dos laboratórios L'Oreal, que é o Mexoril XL e o Mexoril SX. Também tem avobenzona e octocrilene. Uma característica muito importante que eu também quero destacar é a fragrância. Quem conhece um protetor solar da Vichy vai conhecer todas as fragrâncias dos outros protetores, porque eles colocam como padrão uma fragrância específica. Então, ele tem a mesma fragrância de todos os outros protetores da linha Ideal Soleil. Mais características, ele tem FPS 60, ele tem o PPD de 20 e como ele tem cor, ele também protege da luz visível, porque a cor forma uma barreira para a luz visível não atingir a sua pele. Bom, eu também quero falar aqui de ingredientes que promovem, que potencializam um clareamento da pele. A gente sabe que todo protetor solar clareia a pele se você usar da maneira correta, na quantidade adequada e também com retoques de preferência, né? Durante o dia. Só que este produto, ele se chama Clarify, porque a marca coloca uma proposta de clareamento, um algo mais além da proteção UVA e UVB. E o que promove esse clareamento a mais? Seriam esses três ingredientes aqui. A neospiridina, que tem uma ação antioxidante. O glicer... Falar devagar, gente. Glicerisinato de potássio. Esse ingrediente, ele tem uma ação anti-inflamatória. A inflamação da pele é um dos gatilhos de produção de melanina. Então, esse ingrediente aqui que vai acalmar e vai ter uma ação anti-inflamatória, ele já impede um excesso de produção de melanina, que é o que vai causar a mancha na pele. Além disso, ele também tem LHA. LHA é um derivado de ácido salicílico, que tem uma ação um pouco mais branda. E ele promove uma esfoliação na pele. Então, você pode ter uma pele mais luminosa com uso contínuo. LHA é um ingrediente muito usado nos produtos de tratamento de pele da Vichy, de modo geral. Tem vários produtos da Vichy que tem esse ingrediente, tá? L'Oreal gosta muito, inclusive. Agora, eu vou aplicar o produto na minha pele pra vocês verem as características do produto na prática. Vocês viram que ele tem uma composição bem rica, né, gente? Então, assim, é a parte boa do produto. Agora, vamos pra parte ruim. Gente, já vou falando que, assim, eu não achei esse produto fácil, tá? Olha aqui, ele tem uma textura cremosa, não é tão fluido, tá vendo? Escorre pouco. E ele... Vocês vão ver aqui na pele. Vou dar aqui, ó, cobertura. Tá vendo que essa cor aqui extra claro realmente tá tranquila pra mim, né? Só que, gente, ele tem um acabamento muito difícil. Realmente é uma cobertura alta, tá? Bem alta mesmo. Você consegue disfarçar manchas mais contrastantes. Mas... Ela é pesadinha. Não é pra pele oleosa. Não seca na minha pele. É... Eu sinto uma cobertura bem densa e bem pesada. E ele tem uma outra característica. Na verdade, isso é uma reação bem individual. Mas, desde que eu comecei a mostrar esse produto, eu recebi muitas mensagens de várias pessoas que me relataram a mesma coisa que eu senti. Eu sinto uma leve ardência, uma sensação de pinicação toda vez que eu passo esse produto, tá? Então, às vezes, isso acontece com alguns produtos só no início do uso. Então, você usa a primeira vez e sente. Na segunda vez também pode sentir. Na terceira, quarta, quinta, você já não tá sentindo mais nada, tá? Porque isso é só uma questão de adaptação mesmo. Mas esse aqui é toda vez que eu uso. Então, assim, já tô sentindo aqui, pinica, dá uma sensação incômoda de ardência e não passa, tá? Fico com essa sensação e aí eu tenho vontade de lavar meu rosto. Então, além desse incômodo por causa da cobertura do filme dele na pele, eu também tenho esse incômodo. Isso não necessariamente vai acontecer com todo mundo, porque pele é individual mesmo, reação é individual. Mas, olha, acontece com bastante gente, tá? Eu tô aproximando aqui pra mostrar em detalhes pra vocês como que essa cobertura mais brilhosa acaba ressaltando muito os poros. Foi uma coisa que eu percebi demais. E quero deixar bem claro pra vocês o seguinte. O fato de não secar na pele, pra mim não é um defeito do produto, tá? Isso é cada pele, realmente a minha pele é oleosa e tem vários protetores que não secam na minha pele. Isso aí, ok. Mas, a questão que eu não gostei muito do acabamento dele é porque eu sinto um acabamento pesado. Porque tem muito protetor que não seca na minha pele, mas que eu acho super confortável. O Hidraox, por exemplo, é um, né, excelente. Eu me sinto super bem com ele. Tô testando também um fluido clareador da Avene, que é a mesma coisa, também não seca. Também deixa a pele com esse brilhozinho aqui e super confortável também. Isso é uma característica do filme, que é mais leve. Agora, esse filme aqui, eu sinto muito pesado. Ele gruda mais, sabe? A mão, assim, gruda demais, transfere demais mesmo. E eu sinto vontade de lavar o rosto, né? Fora essa questão da ardência. Então, é isso, assim. Eu realmente, eu não curti muito esse protetor. Isso aqui já é uma opinião pessoal, tá? E eu achei ele um pouco complicado pra pele oleosa. A pele seca pode se dar melhor com ele por causa dessas características. Ah, outra coisa. Ele não é resistente à água, tá? Derrete bem também em contato com a água. Eu agora, do lado de cá, eu até passei um pouquinho aqui. Eu esqueci. Eu queria passar só do lado de cá pra eu poder passar aqui, ó, a cor clara do Purify, só pra vocês verem a diferença de tonalidade, tá? Este aqui, ó, viram que é semelhante ao claro do Antelius Erlicium, por exemplo. Por exemplo, o claro de L'Oreal Paris, da linha UV Defender, também acompanha essa cartela aqui. Então, se você usa o claro de Garnier, L'Oreal Paris, os produtos da SkinCeuticals também, que tem cor única, também tem essa cor aqui. Então, esse aqui é o claro de Vichy e esse é o extra claro. Então, vocês estão vendo que pro meu tom de pele é o extra claro, fica realmente perfeito, né, gente? Aqui, ó, na testa, eu nem passei produto aqui, ó, tem nada e é o mesmo tom, né? Então, realmente, acho que serve aí de parâmetro pra vocês, né? Olha que lindeza aqui essa pele, eu tô muito bonita, né? Fala sério, mas eu vou finalizar esse vídeo aqui assim mesmo, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida sobre o produto, é só deixar aqui embaixo, nos comentários, que eu sempre leio tudo e vou respondendo na medida do possível. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser!